O ex-ministro Ciro Gomes lançou na sexta-feira a pré-candidatura à presidência da república pelo PDT em convenção virtual com participação de deputados e correligionários. No discurso, o PDTista fez duras críticas a Jair Bolsonaro, ao ex-presidente Lula e ao ex-juiz Sérgio Moro, seus prováveis adversários na eleição deste ano. O presidente estadual do PDT, deputado Félix Mendonça, esteve como representante da Bahia na convenção e é com ele que a gente conversa agora aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco, deputado. Bom dia. É um prazer meu estar aí com vocês, com essa potência que é a Tarde FM. Grande abraço a todos. Deputado, em nível nacional, o PDT de Ciro Gomes dispara ataques contra Bolsonaro, Lula, também o ex-juiz Sérgio Moro, como ficou bem claro no lançamento da pré-candidatura de Ciro Gomes. E em nível estadual, o PDT aqui é um velho aliado do grupo político de SM Neto que namora com o Sérgio Moro. Como é que o senhor avalia essa situação? Como que o PDT pode viabilizar um palanque para Ciro Gomes aqui na Bahia? Pois é, é exatamente isso que nós queremos. Um palanque para Ciro aqui na Bahia participar de uma chapa majoritária junto com a CM Neto. Estamos conversando sobre isso. As conversas iniciaram com o presidente do DEM, na época, o ex-prefeito da CM Neto, juntamente com o Ciro e com o Lupe. E agora nós estamos conversando aqui em nível local para ver as composições. Queremos montar uma nominata, que é os candidatos a deputados federais e estadual é boa, e participar com a CM Neto, que é o caminho que a gente está tendo agora. O senhor está acreditando, então, é no apoio de a CM Neto à candidatura de Ciro Gomes, publicamente? Sim, sim. A gente não acredita que ele venha a fechar uma via alternativa única, até porque a composição da própria majoritária dele deve ser múltipla. Então, o que a gente quer é ter o nosso palanque, porque para a gente basta ter a exposição de Ciro, para que as pessoas passem a conhecer ele e a conhecer as ideias dele. Se as pessoas passarem a conhecer Ciro e as ideias dele, para a gente isso já resolve. Um dos desafios de Ciro Gomes é fazer com que o seu projeto, o seu programa de governo, a forma como ele apresenta, chegue à maioria da população, ele que tenta se viabilizar como um candidato chamado de terceira via. Para além da construção de uma chapa que dê suporte a ele aqui no Estado, quais são as expectativas e perspectivas que o PDT da Bahia tem para ampliar o alcance de Ciro Gomes aqui no Estado, Félix? Um desses é o palanque. Um desses é o palanque, com certeza. O que Ciro pretende mostrar é o seguinte, que todos esses governos que passaram, todos os de Bolsonaro que estão aí e os governos do PT, sempre fizeram economia pífia, sempre fizeram economia voltada para o sistema financeiro. Não é uma economia do Brasil que foi voltada para o trabalho, para o emprego, para a geração de riqueza, para a industrialização. Nossa indústria caiu de 30% para menos de 10% hoje no Brasil. E isso em todos os governos que passaram. A política de juros que só faz ceder recursos brasileiros para o sistema financeiro, e isso vem em governo após governo. E ninguém fala disso. É como se fosse uma caixa preta. E o que nós precisamos mostrar à população é que precisamos de ter um governo. Precisamos de ter um governo nacional que coloque o Brasil entre os países mais desenvolvidos do mundo. Nós não precisamos ser aqui só da América do Sul, não. Nós temos que estar entre os países mais desenvolvidos do mundo. Nós tínhamos um PIB que era maior do que o da China. Um per capita maior do que o da China. Hoje, é bem menor. Então, era 15 vezes maior do que o da China a riqueza por pessoa, o PIB per capita. E hoje é bem menor do que uma vez por pessoa ou da China. Então, nós temos que mostrar ideias. Ou seja, para mim, na economia, mais do que 50% de tudo que os brasileiros pagam, o seu imposto de renda, o imposto de renda das empresas, as taxas, os contribuintes, mais do que 50% de toda a arrecadação vai para o sistema financeiro, para pagamento de dívida, da dívida pública. E isso, quando aumenta os juros contra a mão de todo mundo, só faz dar mais dinheiro para o sistema. Imaginem que apenas 3% vão para a educação, outros 3% para a segurança. Então, é por isso que a gente vive no país que a gente está hoje. Um país que fica remando contra a maré. E nós queremos um Brasil forte, rico, empregador, para que as pessoas possam fazer suas empresas gerarem riqueza, gerarem empregos e que as pessoas possam ter bons empregos e não fiquem precisando de governo para ficar dando as bolas, mas sim dar trabalho digno e condições de gerar seu próprio negócio. Esse discurso de macroeconomia, essa política de macroeconomia que o Ciro Gomes fala, apesar de muito acertada, é algo que dá muito trabalho de traduzir para o eleitor, principalmente o eleitor médio e o eleitor do Nordeste, do interior da Bahia, que tem uma dificuldade de entender essas questões maiores. Em 2018, quando foi candidato à presidência, o Ciro Gomes trouxe aquele projeto do SPC, que era um projeto mais palpável, mais tangível. Como fazer com que haja uma tradução dessas ideias de Ciro Gomes, já que é um discurso que não é tão facilmente palatável para o brasileiro médio, deputado? É verdade. Quando a gente fala em dívida pública, Fernando, quando a gente fala em 50% de tudo que o Brasil arrecada, as pessoas passam a não entender isso, viram o papel, o problema do papel. Mas eu vou dar um exemplo básico aqui. Início do ano, o Brasil estava com a taxa Selic, que é a taxa que gera os juros do Brasil, a 2%. Agora, nós estamos a 9,25%, ou seja, subiu 7,25%. Quando o mundo inteiro, ninguém mexeu nas suas taxas de juros. E aqui, vocês sabem qual é o custo disso? Mais de 250 bilhões ao ano. Dinheiro que podia estar sendo investido em segurança pública, por exemplo. Dinheiro que podia estar sendo investido em educação. Então, falta dinheiro para tudo. Mas não falta dinheiro. O teto de gasto não atinge esse recurso que vão para a dívida pública. Então, o Brasil sobe. Eu vou explicar para as pessoas que não gostam de economia. É como se você estivesse devendo a um agiota, vamos botar assim, a um banco, por exemplo. E hoje os taxas de juros são taxas de agiotagem. Você estivesse devendo alguém a um agiota, a um banco. E aí você chegasse para o banco, um certo dia, e disse, olha, o que eu estou devendo, a taxa está muito pequena. Vamos subir essa taxa, porque eu não posso gastar muito. Meus filhos estão gastando muito, minha mulher está gastando muito, eu mesmo estou gastando também. Então, vamos subir essa taxa, que eu quero pagar mais ao banco e gastar menos. Porque aí a gente vai equilibrar a nossa economia familiar. Isso é um absurdo. E é o que o Brasil está fazendo. O Brasil sobe as taxas de juros e quem paga é o Brasil. Porque é o Brasil que deve a dívida pública. Então, quando ele sobe a taxa de juros, e aí vem aquele banco central, e diz, o Copom reuniu nessa quarta-feira, e vai aumentou, motivado pela inflação. É uma mentira. A inflação não é mais como era. A inflação não consegue ser mantida por aumento de taxas de juros. A inflação hoje, por commodities, é um barril de petróleo, que a taxa de juros brasileira não vai alterar o preço do barril de petróleo. Os commodities são os preços internacionais dos produtos. O minério de ferro não vai ser alterado pela taxa de juros brasileira. O cacau, por exemplo, para dar um exemplo local, não vai ser alterado por aumento ou diminuição da taxa de juros. É um mercado já globalizado, mundial. Então, quando aumenta a taxa de juros, é apenas para repassar dinheiro ao sistema financeiro. É isso que nós temos que mostrar para a população, que entra governo, sai governo, e enriquece o sistema financeiro brasileiro em bilhões e bilhões e bilhões de reais. E esse dinheiro falta para a infraestrutura, esse dinheiro falta para a educação, falta para a segurança, falta para os brasileiros, que estão empobrecendo a cada vez mais. E eu digo que estão empobrecendo, sim. Porque nós tínhamos uma economia brasileira com 30% de indústria. Hoje nós temos menos de 10% de indústria, que compõe a riqueza do Brasil, que é o produto interno bruto chamado PIB. Então, nós temos que voltar a fazer isso. Nós temos que dar dinheiro para a agricultura, dinheiro para a pecuária. Quem é que pode hoje tomar o dinheiro em banco para investir na agricultura? Ninguém. Porque não vai dar, vai perder a sua fazenda e vai perder o seu dinheiro, porque os juros estão muito altos. Então, nós temos que botar a economia no eixo. E esse é apenas um dos pilares da economia que Ciro está mostrando para a população. Nós temos que ouvir os candidatos, ouvir as ideias deles e prestar muita atenção. Que o futuro nosso, dos nossos filhos e dos nossos netos, das futuras gerações em Brasília, dependem de quem nós vamos nos colocar em Brasília, de quem serão os representantes do Senado e na Câmara Federal também. Então, a eleição é uma coisa muito importante. Às vezes eu ouço pessoas e dizem, olha, não quero mais saber de política. Não, não sejam irresponsáveis, se não com você e com seus filhos. Conversem com suas famílias, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho e escolham aquele que for melhor representar a todos vocês. Tanto na Presidência da República, como no Senado Federal, como na Câmara dos Deputados ou aqui na Assembleia Legislativa, que são as eleições que vão acontecer no final deste ano. A gente está conversando aqui com o deputado federal Félix Mendonça, que é presidente regional do PDT. O senhor bate na tecla do fortalecimento da legenda, da necessidade de fortalecer ainda mais a legenda aqui no Estado, para ter um palanque para o pré-candidato Ciro Gomes. Agora, recentemente, o senhor anunciou a expulsão dos deputados estaduais Euclides Fernandes, também de Roberto Carlos, que decidiram apoiar o PT nas eleições estaduais deste ano. Isso além do deputado federal Alex Santana e do deputado estadual Samuel Júnior, que devem deixar a sigla por estarem alinhados ao presidente Jair Bolsonaro. Me parece que deve ficar só Léo Prats, deputado licenciado pelo PDT. Duas perguntas e para a gente encerrar, deputado, em que pé estão as saídas desses parlamentares do partido e até que ponto a saída deles enfraquece o partido aqui no Estado? Vamos lá. Obrigado pela pergunta. O deputado Samuel e o deputado Alex Santana, que eu tenho um bom relacionamento com os dois, eles entraram no partido e quando conversou comigo e com o presidente nacional, disse que estariam alinhados com o partido e apenas as questões da igreja é que eles iriam se precisassem votar contrários. E isso foi acordado tranquilamente. Mas eles se alinharam com o Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro e toda a questão que for a favor de Bolsonaro, eles votam a favor independente da posição partidária. então a executiva nacional iniciou um processo de expulsão que está correndo contra os dois, o deputado Alex e o deputado Samuel, o deputado federal Alex Santana e o deputado estadual Samuel Júnior. Esses dois já estão em processo de expulsão pela nacional e devem concorrer por outro partido. Quanto ao deputado Roberto Carlos e o deputado Euclides Fernandes, nós não vamos iniciar um processo de expulsão, não é isso. Mas claro que se eles se alinharem contra a determinação do partido, contra um combinado entre a nacional, a estadual e os participantes do partido e se eles decidirem apoiar, por exemplo, Wagner, não tem condição de eles concorrerem pelo partido. Então eles vão procurar um outro partido para concorrer. E é bom avisar antes para dizer, poxa, vocês não avisaram antes, agora vou ter que entrar na justiça para permanecer a minha candidatura. Não, vai ser avisado, eles serão notificados que simplesmente não terão legenda para concorrer. Então, é mais sempre agora na janela partidária que eles podem mudar, procurarem um partido que esteja alinhado. Não que a gente não goste deles, ao contrário, mas a gente não pode admitir que um partido tome um caminho e um deputado qualquer, por exemplo, eu mesmo, sou também, estou presidente, mas sou um deputado qualquer, como o Léo Péx é, tome um caminho diverso do partido que combinou, discutiu e decidiu uma posição. É por isso que esse deputado não deve continuar no PDT e deve procurar um outro partido para concorrer, já que eles estão apoiando o Wagner e nós não iremos apoiar a eleição de Wagner, que a gente acha que a Bahia precisa melhorar muito na educação, por exemplo, que a Bahia está nos últimos lugares, se fosse o campeonato, digo, se fosse o campeonato brasileiro, a Bahia já estaria indo para o rebaixamento da educação. E foi uma coisa, uma questão que nós discutimos muito com a imposta e deveria ser, fazer parte do plano de governo dele, a educação em tempo integral, uma questão que o PDT colocou isso e infelizmente a Bahia tem sofrido da educação, qual é o pai, qual é a mãe que não quer ver seu filho bem educado, que tem uma educação pelo menos melhor do que aquela que tiveram oportunidade. Agora, quanto à questão de segurança também, a Bahia ocupa infelizmente os primeiros locais de insegurança no país. Então, a gente não vai apoiar basicamente por esses dois motivos. Estamos conversando ainda, não tenho fechado ainda nada, estamos conversando com a Semineto para ver um novo rumo para a Bahia, um novo caminho onde a educação possa brilhar, onde as pessoas possam ter seus filhos educados e a Bahia possa voltar a um local de destaque no Brasil. Deputado Federal Félix Mendonça, presidente regional, presidente estadual do PDT aqui na Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, bom dia e até uma próxima. Eu que agradeço e só quero lembrar uma coisinha, Fernando aí entrou na casa há 50 anos, não foi? Não, não, não brinca não, brinca não. Na casa dos 40, na casa dos 40. Também não, ainda não. Não escondo o jogo. Estou brincando com você, Fernando, mas parabéns pelo aniversário que foi a semana passada. Obrigado. trazer isso aqui de público, o carinho que eu tenho por você é grande. A todos vocês, muito obrigado por poder participar aqui com vocês. Grande abraço. Prazer todo nosso, muito obrigado mais uma vez, agora 8h45 na tarde FM.